A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMÉM A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, presto a minha lição como religioso Atacamento de vontade e inteligência As doutrinas enunciadas Queiro pelo Romano Pontífice Queiro pelo Calejo dos Bispos Ao exercer o Magistério Autêntico Ainda que não sejam programadas Por ato definitivo Por ato definitivo Assim juro por Deus e por estes santos evangelhos Assim juro por Deus e por estes santos evangelhos Em Presidente Tarso, 15 de novembro de 2012 Então está aí a função de pé do párroco Já depois está assinada aqui na igreja Conta com o altar Ao assumir o ofício de párroco da farmácia São Jerônimo de Guilhane De Presidente Vitácio Estado de São Paulo E o exército de Presidente Prudente Prometo Conservar sempre a comunhão com a igreja católica Queiro em palavras por mim proferidas Queiro em meu procedimento Com grande inteligência e fidelidade Desempenharia os ofícios pelos quais estou ligado Em função da igreja Tanto diversão como particular Na qual conforme as normas do direito Eu sou chamado a exercer meu ofício Ao exercer meu ofício Que em nome da igreja que foi conferida Guardarei íntegro o depósito da fé Que com fidelidade transmitirei E explicarei qual é a sua doutrina Portanto, ao contrário, este depósito Serão por mim evitados Seguirei E promoverei a disciplina comum De toda a igreja E acatarei a observância De todas as leis eclesiásticas Sobretudo daqueles Que estão contidas Num código De direito canônico Com a obediência cristal Seguirei O que me declaram Sagrados pastores Como autênticos, doutores E mestres da fé O que estabelecem Como chefes da igreja Prestaria fielmente auxílio Ao bispo de Ocesano Para que a ação apostólica A ser exercida em nome E por mandato da igreja Se realizem comunhão Com a mesma igreja Assim Deus me ajude E este santo Evangelho Que toca com minhas mãos Presta a deputação 15 de novembro Dos dias Tomando a presença O pavio A Deus que te abençoe 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 Então são duas vias Uma vir na paróquia Outra volta para a cúria Também quando foi profissional Dizem que te abençoe A Deus que te abençoe Como é que te abençoe Como é que te abençoe Nos dias Vim A Deus que te abençoe Então é que te abençoe Se inscreva no canal. Isso, vou partiar, a família, no caso a sociedade, o somático, partiar e a gente está falando com a representação. Essa é a produção de ver hoje, se eu acho que vai dar a decisão. Isso, tá bom. Partiado. Nós vemos que em Brasília vai de um interatório Uma função canônica, né? O padre, o estadou, o reitor, o bispo, né? Então tem que fazer isso, né? O padre é esse juramento soleno Para receber o nome de Deus Interpetuar a Tierra e a Câmara de Deus As mãos da grande salvação do Paulo Tão Agradeço-nos O nosso pastor Agradeço-nos